Eu sou é bom nessa merda, é isso Eu fido aqui, é culpa do time O time que é ruim, eu sou bom Será que funciona? Será que funciona, mano? Então não faz isso Tira esse cabo daqui Eu amo 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 Tome 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 Bora 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 desviar todo mundo aqui, meu Nasce logo o buff, cara Vai lá Pega o level 2 logo Buka ele, boa Ih, morreu Ah, matamos o cara, tá bom Será que eu vou conseguir passar do outro ADC em Goldman? Isso é impossível Vai ficar me dando bolinha Ah, velho, ele morreu Aê, morreu, caralho, eu, porra Meu Deus, mano, achei que ele não ia morrer, velho Por causa do básico Cê é louco, quase que ele morre Cê é louco Beats cupido, ele usou beats? É, usou beats, usou Desceu com áudio Aqui, vou botar aqui em cima Gastei meu aro Minha frecha Fior que a wave tá lá em cima, né, mano Vai querer tentar roubar o deles Vou aproveitar, né, o early game do Hércules Eu sou um cagão mesmo, né, mano O cara ainda tá sem beats Fior que eu vou deixar lá em cima É, é, é Que eu sou um cagão mesmo A gente tem a vincular A gente tem a vincular E a gente tem a vincular Esse seu DC, mano Que fica um pouquinho no outro DC Enquanto você tenta matar o suporte É foda A pele é até level 5 Se eu tivesse ult Eu ia estar tão bom Eu ia estar tão feliz Eu ia estar tão feliz Se eu tivesse visão da jungle também Eu ia estar tão feliz Ah, mano, eu errei o básico Eu ia ter dado dash ali, né Eu ia morrer de qualquer jeito Na verdade O problema foi que eu não peguei ult Nesse engage O Hércules pegou Eu não Se eu tivesse ult Eu tava ali Tipo, enrolava Enemies should be showing up on our radar Be careful Ultimate is ready Final attack On my way Enemies bought it Mano, achei que eu ia errar tudo, velho Eu achei que ia dar aquelas play de jão, mano Absurdo ali, ó Não é possível que eu ia morrer ali Se eu tivesse muita pouca vida Eu morria porque, tipo Eu errei muito básico ali no início Mas como eu tinha vida suficiente Boa, caralho Olha o meu mercúrio, mano Tá jogando morrores Já vai fazer isso? É assim que build o mercúrio mesmo? Entendi O viagem do cupido Tá só esperando, né, mano Eu ter Eu avançar pra ele meter como em mim Olha aquilo Obrigado Caraca, o Eccles jogou demais agora, hein Já previu a jogada defensiva dele Ok, dá pra gente avançar mais uma wave aqui Eu não vou puxar aqui Ah, sabe como é, né A gente vai recuando aqui Vamos farmar o nosso Purpolis Ok Easy Easy game Easy life Hum Hum Vamos de crítico Aqui tem uma hell lá, mano Eu queria muito fazer um tigeling O do crítico O tigeling do crítico Hell e pele lá E aí E aí E aí E aí A gente pega ele e por trás, né, cara? Valeu Ah, ela perdeu tanta vida, mas não deu tempo de matar, porque ela é muito forte Igual de roubada, né, mano? Se tivesse crítico, talvez ela morria Boa só, caralho Aí sim, formiga Vai, formiga Será que se eu continuasse correndo? Não, eu nem ia conseguir, mano É uma fucking Pelé, né, velho? É uma fucking Tupin' Tupin' Pelé Muito rápida Kaká, tá 6-2 Fazendo anti-healing Errou Não dá Não dá Se não, eu ia nele Se ela não fosse tão rápida Tchim, tchim Ah, vamos dar V, né? Ah, vamos dar V, né? Hum, 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 hum Esse cupido, mano Deixa eu ver Ok, tô bem na frente dele, farm Aí tem bastante dano Nem mesmo Preciso de guard, mano Pra ele fazer gold Ah, mano Quem fez a gold? Quem fez? Quem fez a gold? Eu não vi Ah, a gente fez A gente fez Não tem problema A gente fez a gold Tipo, eles dividiram a kill As kills Se fosse uma pessoa só pegando 2 kills Aí é problemático Mas como foi, tipo, uma kill dividida Entre o cupido e a Pelé Foi menos problema Não sei E eu não esperava a Pelé ali também, não Caraca, nunca que eu ia esperar a Pelé ali, mano Esperava o cupido Mas a Pelé, não Ah, a galera está morrendo Hmm, tô sozinho na jungle Mas que Aim Tem visão Hum Que merda é essa? Que merda é essa? Ah, mano Que merda foi essa, velho Eu apertei no 4 aqui Não saiu Não Out do cupido, mano Toda hora Essa Pelé está na direita Olha esse Hércules jogando, mano Crack Snipeou o cara ali Nossa, é muito cedo Eu não tanko 4 toda hora na direita Foi 4, né? Depois do Merlin, né? Toda vez que eu resolvo dar engage na dual lane Eu erro engage, mano Isso que é foda Foda que eu erro engage, mano Se eu atacasse onde eu tive Tipo, onde minha mira estava Eu ganhava Mas eu troquei de lugar da mira Ué Nossa, acho que eu joguei essa Não precisa de Hering Pelé está viva Estava viva Está calmidinho Ah, não peguei o kill ainda, mano É, não vai rolar, né? Não vai rolar, né? Eu consigo dar bem? Ele nem está olhando para cá Coitado Arba, dash e arra Será que eles fazem rápido desse jeito? Fizeram Fizeram Muito rápido ainda, por sinal Foi rápido É o crítico Olha a quantidade de minho que tem ali, mano Olha a quantidade de minho que tem ali, mano Fala, minho Olha quanto minho, mano Hum, que delícia Gastei minha 1 toda Gastei minha 1 toda na linha Olha só Olha só Olha só Olha só Olha só Ah, não consigo Caraca, ela virou em mim, hein, velho Quando que ela virou em mim? Eu jurava que ela tinha matado, mano Nossa Já fui até no outro Eu já tava no outro cara, mano Aí, fulmiga Já puxa o crítico aqui, ó Caraca, 20% de crítico Item barato desse Barato assim, né Sem só mais barato Mais um pouquinho de gold Vou ter que vender, mano Ou não, né Deixa eu ver 2.400 É, vou ter que vender Por que que eu morri ali, mano? Cara, eu dei muito pouco dano na... Ah, entendi tudo agora Entendi tudo agora Que merda é essa? Esse cara é muito errado Muito errado Tá jogando x1, mano Tá fazendo defesa De crítico Eu troco a build, você se fode agora Caraca, os cara tão perdidaço Os cara perdidaço, mano Os cara full perdido no mapa Bora que a gente... Nossa, ele é mais forte Craca, eu não acerto um básico Mano, que impossível, mano Que bicho escroto, velho É muito Do nada ela tá deslizando De todos os lados do mundo Caraca, não consegui acertar um básico nela Não, ela tava de um lado Depois ela tava do outro O que que era isso? O que que é isso? Você tá de fatales, é isso? Ok, todo bugado aí Essa é a lá ideia Olha, que dano Que absurdo Ele só tem defesa Que dano faz um item de defesa De dano Dois, no caso Com a bota Se fosse considerar a bota Um item de dano Que absurdo Deve ser por isso que não vale a pena Fazer build crítico, mas O galera faz espectro arma Acabou Tô quase fazendo poison, mano Tava quase fazendo poison, cara Pé, ele só vem atrás do ADC E eu sou o único trouxa que morre Tipo, tive muita chance De matar ela ali Muito mínimo Alguém meteu a Wardona ali Alguém meteu a Wardona ali Ah, GG né, mano GG, terminei top damage Aí sim Pena que eu fiquei 9-7-7 Só morri Discord record De tua madre É de Discord Caraca, já deu uma hora, hein Fechou o PVP aqui, rapaziada Parece que fechou o PVP, hein Caraca, eu achei que o GWS Caraca, eu achei que o GWS